E aí galera, beleza? Acabei de sair aqui do hospital, eu queria falar uma sacada pra vocês, não liga essa pequena cirurgia que eu acabei de fazer, eu acabei de tirar uns pontos aí e isso me deu uma sacada pessoal. Eu antigamente, como muitos sabem, eu era funcionário e eu comecei a pensar, poxa, se eu fosse funcionário ou se eu estivesse enfermo ou se eu precisasse ficar hospitalizado por um acidente, alguma coisa do tipo, se eu continuaria ter as minhas rendas. Porque lá dentro do hospital, eu estava esperando lá ser atendido e acabou caindo uma venda pra mim. Então isso me fez pensar muito bem sobre aquelas pessoas que se matam de trabalhar, aquelas pessoas que sempre estão ocupadas pra estar trabalhando e presente no seu negócio e mesmo assim as pessoas precisam estar lá pra poder gerar renda pra ela. Então esse foi uma sacada que eu comecei a pensar, poxa, e aquelas pessoas que se elas ficarem enfermas ou se acidentarem, será que elas conseguiriam manter a sua renda? Eu penso, creio que não. Eu era funcionário e aconteceu isso também comigo. Se um dia eu fiquei doente, eu tive que levar testado e tudo mais, e mesmo assim descontaram do meu salário. E eu acabei perdendo esse meu dinheiro, né, do meu salário. E é isso que eu queria deixar essa sacada pra vocês, galera. Pense nesse lado, pense que vocês precisam estar no local pra você estar faturando. Nos negócios online é diferente. Você não precisa estar no local pra faturar. Então, se você começar a construir um negócio online que seja sustentável e escalável, com certeza você vai ter essa sua renda caindo vendas pra você constantemente, independente de onde você esteja, hospitalizado, acidentado ou viajando também, se você estiver em outro país viajando e aproveitando suas férias. Beleza? Eu só queria deixar essa sacada pra vocês aí, pra que vocês possam pensar sobre isso. Você que é funcionário, você até mesmo que é autônomo, que precisa estar no local pra poder conseguir gerar renda pra você. Ou até mesmo você é empresário, pequeno empresário ou grande empresário, que se mata de trabalhar, mas que você precisa estar no local pra que você gere renda pros seus negócios. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui pra você estar pensando sobre isso. Beleza? Falou!